Hoje é dia de baile, tenho uísque e cerveja Hoje é dia de baile, tenho uísque e cerveja Baile lotadão, tá cheio de buceta Pode vir ver cá novinha, pode vir ver carne feita Rebolando gostoso vai ganhar catucadinha Na xereca da novinha Olha só novinha, porra puta que pariu Vem rebolando, rebolando, pega a xereca no meu fuzil Vem rebolando, joga a xereca no meu fuzil Joga, 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 joga a xereca no meu fuzil Então joga, 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 joga a xereca no meu fuzil Novinha, que bundão gostoso, o mais lindo do Brasil Vem, vem ficar de pato e joga a xereca no meu fuzil Vem ficar de 4D, joga xereca no meu fuzil novinha E aí piranha, eu vou te pegar sinistro E aí piranha, escuta o que eu vou te falando Eu vou fazer caca por cê do famoso corubaiano E aí novinha, eu vou te pegar sinistro E aí novinha, escuta o que eu tô te falando Eu vou fazer caca por cê do famoso corubaiano Olha só novinha, não dou de poupira Vou te pegar gostoso e vai tomar surra de pinto Vou te pegar gostoso e vai tomar surra de pinto Tô papai, mamãe, tu vai ganhar surra de pinto Pode me vengar piranha, eu vou te fuder bonito Vai, vai ficar de 4D, vai ganhar surra de pinto E aí no frango assado, vai ganhar surra de pinto No papai, mamãe, tu vai ganhar surra de pinto Ela dá beijinho, ela dá beijinho Na ponta da minha piroca Ela dá beijinho, ela dá beijinho Na ponta da minha piroca Novinha, você é foda Que mamada gostosa Novinha, tu é foda Que mamada gostosa Pode vir e a joelha vem pagando o babão Pode vir bem a joelha vem pagando o babão Suga, 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 suga o meu pico durão Suga, 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 suga o meu pico durão Pode vir bem agachando e pagando um babão Pode vir bem agachando e pagando um babão Suga, 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 suga o meu pico durão Suga, 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 suga o meu pico durão